Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui para o canal, na verdade é um teste de um produto que é um produto revolucionário, muito legal, que pouca gente conhece, que é um produto para usar na cozinha. O que é? É uma chapa, essa chapa aqui, é um conversor de indução inox. Para que ele serve? Para quem não conhece, esse aqui é um fogão de indução eletromagnética, ele é um fogão que tem um vidro que você liga, eu estou apresentando para quem não conhece, quem conhece já sabe. Esse fogão, ele é uma tecnologia bem moderna, que ele é muito eficiente, porque ele é elétrico, mas gasta pouca eletricidade, ele gasta pouco combustível, e ele é mais econômico que o fogão a gás, e aquece o alimento com muito mais velocidade e precisão, porque aqui você tem a função timer, potência, você pode colocar aqui um arroz para fazer, sair, voltar e ele está pronto, porque você programa o tempo, é bem legal. Só que esse fogão, ele tem um grande problema no Brasil, o que é? Ele precisa de um tipo de panela especial para poder funcionar nele, porque a panela para funcionar nele, ela tem que ser magnética, com fundo magnético, para quê? Para induzir o calor, e através de fricção eletromagnética, ele aquece os alimentos, e aquece uniformemente, muito rápido, é um negócio assim, muito legal. E a barreira que existe no mercado é o seguinte, você compra um fogão desse, e todas as suas panelas, um exemplo, essa aqui é uma panela de alumínio batida, um modelo antigo, tradicional, que se usa no Brasil todo, ela só funciona em fogão a gás, em chamas, tem que aquecer o fundo dela. Se você colocar ela aqui no fogão de indução, você pega ela e coloca aqui, vou ligar o fogão, aí você coloca aqui a potência, o fogão, ele fica apitando, o que isso quer dizer? Ele vai desligar, ele não encontrou nada, é como se não tivesse nada, se tirar ela, continua apitando, não encontrou nada. Aí você vem com esse produto aqui maravilhoso, que é a chapa de indução eletromagnética da Vicalina, você coloca aqui, pronto, ativou o fogão. Agora, essa chapa, ela funciona como um fundo de panela, qualquer superfície, você pode colocar aqui, vidro, cerâmica, alumínio, qualquer tipo de panela, um prato, que vai aquecer a comida, é demais, é muito legal. Aí, você pode usar, essa chapa difusor, ela é usada também em fogão de chama, se você quiser colocar, por exemplo, um tipo de panela que você não quer manchar na chama do fogão, você coloca ela aqui no fogão e liga o fogo, ela transfere o calor da mesma forma, porque o fogão tá apitando, colocou, viu? Aí, ó, ela tem essa alça aqui, ó, essa alça aqui que você consegue encaixar bem, com muita facilidade, pra quê? Você precisa remover ela, porque ela vai ficar muito quente, né? Porque ela simula o fundo da panela. Aí, aqui, ó, aí você pode pegar essa panela de alumínio, colocar aqui, ó, pronto. Ela tá funcionando, como se fosse uma panela de indução. Aí, você pode usar cafeteira, você pode usar panela de pressão, de alumínio, todo tipo de panela. Então, com esse produto, você consegue aproveitar tudo, todas as panelas e recipientes que você tem na sua casa. Pode ser qualquer outro tipo de recipiente, aqueles travessa de vidro, você, ah, fez uma torta, uma coisa que aquecer, pode botar aqui e ligar ela, ela vai aquecer naturalmente, e com todos os benefícios do fogão de indução. Então, esse é um produto muito legal, revolucionário, que eu sempre tive vontade de fazer um vídeo, pra mostrar esse produto, o pessoal entender e tirar algumas dúvidas. Uma das dúvidas que o pessoal tem é o seguinte, qual o tamanho da chapa? A chapa precisa ser do mesmo tamanho da panela? A resposta é não. Ela tem que ser, essa chapa aqui, tem 24 centímetros de circunferência. É o tamanho ideal, por quê? Se você reparar bem, ela pega toda a parte aqui de funcionamento do fogão. Então, ou seja, você coloca ela aqui, ela tá com 100% de aproveitamento. E você pode colocar uma panela menor, né, essa panela aqui é de 16 centímetros, e ela funciona perfeitamente. Então, você pode usar essa chapa de 24 centímetros pra qualquer tamanho de panela. Existe aí, o pessoal procura na internet, existe algumas lojas internacionais, que no Brasil é só a Vicalina que vende esse produto, umas lojas internacionais que vendem a chapa menor. Só que se você comprar uma chapa dessa menor, não faz sentido. Por quê? Melhor você comprar esse tamanho e ter um espaço de sobra do que comprar uma menor. Vamos dizer, você compra uma chapinha menor, aí você tem uma panela grande. Você coloca aqui, você vai perder a eficiência. E ela não precisa necessariamente ter o mesmo tamanho do fundo da panela, entendeu? Vou tirar rápido aqui, que já tá esquentando, senão daqui a pouco eu nem consigo pegar na alça ali. Então é isso. Ó, outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte. A chapa, isso aqui é inox, e ela tem três camadas. É uma camada de inox no fundo, no meio ela tem uma camada de uma liga com alumínio pra dissipar melhor o calor, e outra finalizando de inox polido. Ela é muito bonita. Aí o pessoal tem dúvida. Por exemplo, eu vou colocar o meu fogão na potência máxima aqui e vou deixar ela aqui por três horas. O que vai acontecer? O inox, ele sofre um fenômeno que é a incandescência. E ela pode vir a ficar escura. Ela pode ficar escura, tá? Mas isso não é defeito, não estraga. Isso é uma particularidade do material, tá? Que com alta temperatura ele pode sofrer essa diferença de tonalidade. Mas isso não atrapalha em nada o bom funcionamento. Então essa chapa aqui é nova. Eu vou colocar ela aqui, vou usar. Beleza. Daqui uns dias vai pingar alimento aqui, gordura. Ela vai superaquecer, vai ficar amarelada. Não tem problema. Se caso você não, eu quero a minha chapa prateada bonita, beleza. Você pode passar um produto limpador de inox e ela vai voltar a ficar assim, tá? Agora eu vou... Ah, eu fiz um teste também. Essa panela aqui, para ferver a água, ela leva quatro minutos no fogão de indução, no fogão normal, né? No fogão aqui, na chama. No fogão de indução, ela levou os mesmos quatro minutos. Porém, se fosse uma panela apropriada para fogão de indução, por exemplo, essa vicalina aqui, ela não precisa da chapa. Você pode colocar ela diretamente aqui no fogão de indução. Aqui, ó. Vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó. Vou ligar o fogão, você vê que ele não vai apitar. Vocês vão ver que ele não vai apitar, ó. Tá funcionando, tá aquecendo. Se for essa panela, ela vai levar até menos que quatro minutos para ferver a água, que é o teste que a gente faz. Porém, o benefício é muito grande. Você poder usar qualquer recipiente que não é apropriado para fogão de indução, no seu fogão de indução. É uma economia muito grande. E isso aqui é um produto, assim, essa chapa é um produto que é muito barato. É um produto que você consegue encontrar no mercado e num valor muito bom. Então, o vídeo é esse, gente. É só essa... Eu fiz esse vídeo, assim, rápido. Para mostrar o produto em funcionamento, eu vou fazer um corte aqui. Vou mostrar a panela fervendo a água aqui no vídeo, tá? Para vocês verem. E é isso. As dúvidas que eu vejo o pessoal tendo mais são essas. É a dúvida sobre a cor e a dúvida sobre o tamanho da chapa. Com relação... Ah, e uma coisa importante também. A chapa, ela tem uns pezinhos. Para você reparar aqui bem, ela tem uns pezinhos. E é um ressalto. Ele é um ressalto. Aqui, ó. Tá vendo? É um ressalto. Você tem que colocar ela com os pezinhos virados para baixo. Porque a indução eletromagnética, ele não precisa necessariamente estar encostado, tá? Tá encostado. Então, se você comprar essa chapa e coloca ela virada... Ah, vai esquentar mais se eu deixar ela totalmente apoiada no fogão. Não. Porque aí pode cair água e ela vai ficar deslizando em cima do fogão. E isso pode ser perigoso. Então, com ela, assim, com os pezinhos, é o jeito certo de usar, tá bom? E é isso. E eu vou deixar o vídeo aqui dela... Da chapa em funcionamento, fervendo água. E vocês deixam no comentário aí qualquer dúvida. É só me falar aí que eu estou à disposição, tá bom? Valeu. Obrigado. E aí Tchau, tchau.